RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre taxa de variação. Essa questão diz o seguinte. Dois carros estão indo em direção a um cruzamento de direções perpendiculares. A velocidade do primeiro carro é 50 km por hora, e a velocidade do segundo carro é 90 km por hora. Em um certo instante t₀, o primeiro carro está a uma distância x de t₀ de meio quilômetro do cruzamento, e o segundo carro a uma distância y de t₀ de 1,2 km da interseção. Qual é a taxa de variação da distância d de t entre os carros neste instante? Qual equação deve ser usada para resolver o problema? A questão fornece quatro equações. Então, como sempre, você pode pausar este vídeo aqui e tentar resolver isso sozinho ou sozinha. E aí, fez? Vamos fazer isso juntos agora? Então, vamos apenas desenhar o que está acontecendo. Isso é sempre uma coisa saudável de se fazer. Temos dois carros aqui se dirigindo a um cruzamento de direções perpendiculares. Então, vamos dizer que temos um carro bem aqui que está se movendo na direção x em direção a este cruzamento. Aqui, temos outro carro que está se movendo na direção y. Então, digamos que ele está se movendo assim. Então, este é o outro carro. Eu deveria ter feito aqui uma visão de cima, mas eu acho que você conseguiu compreender a ideia, não é? Bem, aqui vamos nós. Bem, aqui a gente tem uma representação do carro que está se movendo nessa direção. Inicialmente, em t₀, ele está a uma certa distância. Sendo assim, vamos desenhar aqui este instante. O primeiro carro está a uma distância x de t₀ de 0,5 quilômetros. Então, esta distância bem aqui, nós vamos chamar aqui de x de t e vamos chamar esta distância aqui de y de t. Agora, como determinamos a distância entre os carros, ou seja, como relacionamos x de t com y de t? Bem, poderíamos apenas usar uma fórmula bem típica aqui para determinar esta distância, que é essencialmente apenas o Teorema de Pitágoras. Bem, neste caso, a distância entre os carros é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Lembre-se, eles estão viajando em direções perpendiculares. Então, isto aqui é um triângulo retângulo. Sendo assim, esta distância bem aqui é x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Bem, então, a gente vai ter aqui que d de t é a raiz quadrada disso. E isto aqui é apenas o Teorema de Pitágoras, isto é d de t. Ou podemos dizer que d de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Bem, a gente tem muitos parênteses aqui, não é? Bem, então, esta aqui é a relação entre d de t, x de t e y de t. E, bem, é muito fácil resolver este problema agora, porque agora basta tirar a derivada em relação a t de ambos os lados aqui desta equação. E vamos fazer isso usando várias regras de derivadas, incluindo a regra da cadeia. Assim, teremos a taxa de variação de d de t, que é d' de t. Além disso, também teremos a taxa de variação de x de t e de y de t. Mas, ao olhar aqui para estas opções, temos que, de fato, a opção d mostra exatamente a relação que encontramos. Temos aqui que a distância d entre os carros ao quadrado é igual à distância x em relação à interseção ao quadrado, mais a distância y em relação ao cruzamento ao quadrado. Aí, se a gente quiser determinar a taxa de variação da distância, basta derivar aqui, em ambos os lados, esta equação aqui em relação ao tempo. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!